Bom dia, amigas! Eu sou o Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play. Muitas pessoas estão com dúvida sobre as datas de pagamento que estamos divulgando, agora que foi divulgada a questão da segunda parcela do auxílio, que seria paga. Quero avisar que essa tabela é correspondente aos beneficiários do Bolsa Família, que vão seguir o calendário disponível pelo governo. Terça-feira, dia 28, 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família receberão um auxílio de R$ 600, R$ 1.200 ou R$ 1.800. Lembrando que se nesse tempo de atualização aconteceu alguma mudança e você não informou, poderá sim atrapalhar o recebimento do seu auxílio. Terça-feira, dia 28, pagamento do dia 18. Se aconteceu algum problema no seu recebimento ou algum problema no seu benefício, deixe aqui nos comentários que nós vamos tentar te ajudar a entender o problema. Lembrando a vocês que deixe seu joinha. Isso vai ajudar bastante o canal a chegar em outras pessoas que não têm essas informações e que precisam dessas informações. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mais informações nós trazemos para vocês. Até a próxima!